Vamos aproveitar a hora então pra passar um pouquinho de vergonha, né? A hora da vergonha na resenha. Você tem que contar os causos, as presempadas. Eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente alguma situação que foi engraçada, curiosa, que você vivenciou. Enfim, algo que você... Eu imagino que na hora não foi nada legal, mas que hoje você olha pra trás e dá risada aí do ocorrido. Puta, cara! Você quer uma que na hora não foi nada legal? Essas normalmente depois ficam muito legais. Olha, cara, eu tenho muitas, mas vou te contar duas. Uma, a gente quase foi expulso de um hotel nos Estados Unidos. Já começou, já é intenso. Ai, ai, a gente quase foi expulso de um hotel nos Estados Unidos. Mas é porque, assim, a gente foi... Era uma viagem, era um time de sub-16, sabe? Molecadinha. Ai, a gente e os quartos eram quartos quadrupos. Eram quatro pessoas por quarto. Era tipo aqueles aparte hotel, sabe? Sim. Tipo, era um quarto gigantesco, tinha cozinha, um monte de coisa. Ai, o meu quarto era eu, um menino que... Vou falar nome. Eu, o Monfort, o Ruivo e o Aquiles. Sabe o Felipe Ruivo? Ó, o Felipe Ruivo, que tá no Paulistano, o Monfort do Pinheiros, e o Aquiles do Pato. Sai bem, hein? E aí, o outro time, e o outro quarto, eram Giovani, Natan, Dimas, e Iago, eu acho, se eu não me engano. Os quatro pararam de jogar, já. Não é o Iago e o Mateus, não. Aí, a gente tinha uma brincadeira que ninguém falava inglês, e tal. Só que a gente gostava muito de zoar um com o outro. Essas brincadeiras de pega, mala, esconde, sabe? Sim. Aí, um dia, o moleque foi, tipo, esses meninos saíram no quarto deles, a gente foi na recepção, e, tipo, meteu o... Ah, eu perdi minha chave, e tal. Aí, o cara da recepção, que já tava cansado da gente falando português, falou, ah, qual que é seu quarto aí? Aí, a gente foi falar o número do quarto dos caras. Pegou a chave do quarto dos caras, entrou no quarto, colocou a cama deles dentro do banheiro. Caraca. Duas camas dentro do banheiro. E aí, e aí, deu aquela treta toda, né? Aí, a gente faz, vixi, a camarera riu, mó guerra, quase fomos pros do hotel, deu mó treta. Mas hoje, a gente dá risada nessas histórias, tá absurda. A lá, se beber, não case, né? Vocês só estavam sobres, né? Poderia ter sido muito pior. E hoje, e hoje a gente dá muita risada disso. E a outra, cara, foi uma viagem escolar. Campeonato escolar, pelo colégio. Sabe essas estrelas do avião da mala? Sim. A gente chegou em Londrina, as malas começaram a rodar, meio time sentou na esteira, e deu uma volta. Lá pro outro lado. Lá pro outro lado. E aí, tentou todo mundo riu, tal, brincou, tal, não sei o quê. Chegamos no hotel, tal, chefe da delegação de São Paulo. Era o campeonato brasileiro, né? O cara chegou e falou assim, ó, apresentou o lugar, tal, falou, ó, ali vocês jantam, ali vocês fazem não sei o quê, ali a piscina, tal. Agora vocês podem ir lá comer, mas o basquete fica. Putz, aí já deu aquele gelo na espinha. Putz, na hora que ele falou isso, a gente já sabia já. Aí, puta, cara, a Infraero ligou, porque viu o nome do, viu que era São Paulo? A Infraero ligou pra delegacia, ligou pra Secretaria de Esporte de São Paulo, que ligou pro colégio, que ligou pros caras, que chegou na gente. Ou seja, foi, velho, foi, tipo assim, os caras ligaram pesado mesmo, foi negócio treta, esse aí, é outra que quase voltou pra casa também. Caramba, você só tá envolvido em resenha boa, né? Primeiro dia, três horas, três horas de, três horas de viagem. A gente chegou na cidade, os caras já queriam mandar a gente embora. Mas no fim ficou, né? Ficou e... Ah, no fim ficou e foi campeão ainda. Então, assim que... No fim ficou, foi campeão, ninguém falou mais nada. É assim que as histórias boas se encerram. Começam, né? No caso, e encerram também. Se perde, ia ser um problemão, mas ganhou, não dá nada não. Ganhou, passa. Vocês jogaram, literalmente, como o jogo da vida, né? Já pensando nisso também, né? É, cara, e o time, assim, o time, na época, era um time muito... Tinha sete jogadores da seleção brasileira de base e tinha do time do colégio. Então, só tinha maluco, assim. O time era bom. Então, a gente vê que o campeonato, assim, não dizendo que o campeonato era fraco, óbvio, mas o nosso time era muito forte. Então, a gente dava uma relaxada mesmo, assim, sabe? Mas aí, teve esse dia, a gente relaxou demais e deu problema. A gente achou que tava vindo viajar de férias com os amigos, churrascão, mas não era não, era campeonato. Aqui tem um bando de louco, louco, porto em Corinthians. Aqueles que acham que é bom, eu vivo, porto em Corinthians. E aí, eu vivo, eu vivo. E aí,